A partir de agora, na TV Ondas Play, debates, política, cultura, música e o espaço do povão. Programa Serginho Total. Vai sacudir, vai abalar e pra quem vacilar, o que vai ganhar, Serginho? Mas para esse que se tem raiva do povo, que não gosta do povo, que pisa na bola com o povo, a banda toca assim aqui, ó. Chico! Está no ar Serginho Total e seu fiel escudeiro, José Carlos Rocha e convidados. Programa Serginho Total, o chicote do povo. Boa noite. E aquela musiquinha bonitinha de fundo, William? Aquela música gostosa, né? Que hoje a gente vai fazer um programa diferente, né? Hoje a gente vai fazer um programa diferente, daqui a pouco vai entrar uma música de fundo, no mundo do Rio. Hoje a gente está fazendo um programa já visando o Natal. E o programa de hoje a gente vai aqui desejar um Feliz Natal. O próximo ano novo ainda não. E nós vamos fazer um programa de final de ano novo. Mas desejar um Feliz Natal pra você que está assistindo a gente, que aprendeu a curtir a gente, que curte a gente o ano inteiro. Curte aqui a TV Ondas Play, curte o Serginho Total na internet, no Instagram, né? Na internet no geral, a gente fala na internet, mas a internet é tudo. É o Instagram, é o YouTube, é o Facebook, né? Tudo, 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 tudo. E eu agradeço muito essa galera espalhada pelo Brasil afora, que aprendeu a gostar de Serginho Total. Quero aproveitar, desejar um Feliz Natal para os meus colegas aqui da TV Ondas Play. Meu querido amigo William, que sem ele nada disso aqui acontece. Ele fica ali por trás, comandando as carrapetas. Produzindo, editando e na hora botando a gente no ar. Comercial? Vamos dar uma paradinha assim aí, nós vamos no nosso comercial, eu volto já já. Quem diria, hein, que você ao começar a vender espetinhos, iria chegar onde chegou, hein, Robinho? Agora, a carne de sol do Robinho está consagrada. E o casal convida você a conhecer e se deliciar com pratos irresistíveis. Galinha caipira, baião de dois, a picanha especial e claro, o xodó da casa. A melhor carne de sol da região dos lagos. Venha para este ambiente familiar, um pedacinho de esperança na Paraíba, em Maricá. Rua Álvares de Castro, 1697, Arassatiba, Maricá, Rio de Janeiro, Praça Tiradentes. WhatsApp, 21997257780. Venha para a carne de sol do Robinho, onde a sobremesa é o mais belo pôr do sol do Rio de Janeiro. O Niterói, 450 anos, vem carregado de muitas atrações para moradores e visitantes da cidade. São de luzes, no campo de São Bento, casa do Papai Noel, trenzinho infantil e diversos artistas como Fafá de Belém, Edu Lobo no palco, Paulo Gustavo e tem muito mais em vários bairros. Curta o Natal, Niterói, 450 anos. Uma festa para toda a família. Veja a programação completa no prefeitura.rj.gov.br Beleza, beleza, estamos de volta. Estamos de volta, eu estava falando do Natal. Estava mandando um abraço aí, mandando um abraço aí e parabenizando aí o nosso querido Lilian e também não poderia deixar de mandar aí um grande abraço, desejar um feliz Natal, para o nosso querido Odilon Correia, o nosso diretor-presidente aqui no canal e para toda a galera, todos os amigos e amigas que fazem parte aqui da família da TV Onda Spray. A gente fica muito feliz nesse momento que a gente está aqui, né, falando desse exato momento, uma festa que a gente curte demais, mas é bom sempre a gente lembrar que o Natal não é festa, o Natal não é dar presente, o Natal não é ganhar presente, o Natal é para a gente comemorar o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Sem ele, nada disso acontece e teria acontecido. Ele deu a sua vida para salvar as nossas vidas e é por isso que a gente comemora no Natal o nascimento do nosso Pai Maior, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então é uma data de muita alegria e muita tristeza. Eu, principalmente, nessa época eu fico um pouco triste, porque eu fico pensando lá atrás nas pessoas, eu fico pensando naqueles que não têm, até um café para tomar de manhã, principalmente participar de uma ceia, uma rabanada para comer, comer um negocinho, um franguinho lá, comer um peruzinho, eu não vou nem ir lá, que aquilo é tão caro, né, mas um franguinhozinho que você bota lá na mesa e tal. Então na minha época nem isso eu tinha. Na verdade, já falei isso aqui várias vezes. Então eu agradeço esse momento que o Papai do Céu nos proporciona, né, que a gente está aqui fazendo o nosso programa, hoje não tem chicote, não tem nada, com muitas atrações que tem dentro do nosso programa hoje. Eu estive lá, lá no Rio de Janeiro, recentemente, numa festa de confraternização dos amigos do rádio. E como sempre, né, o nosso querido professor Isaías Nascimento, ao lado da sua equipe, da nossa presidente que saiu agora, né, sempre proporcionando aquele momento de nós estarmos ao lado dos amigos e foi um evento muito legal. Eu aproveitei para fazer uma matéria, algumas matérias que eu fiz, eu fiz tantas que não sei nem se vai dar para botar tudo no programa, mas algumas vão entrar hoje aqui, com certeza. E depois eu fui no Canto do Rio, né, bater um papo lá com a minha amiga presidente, a minha amiga Cícera, né, a nossa presidente do Canto do Rio, que tanto vem contribuindo para o crescimento do nosso Cantusca, ela e a sua diretoria, os amigos que fazem parte ali, né, do Conselho Deliberativo, e aquela galera toda, a gente sabe a dificuldade que os clubes estão passando, mas Canto do Rio, com toda dificuldade, vamos lá. E teve lá o nosso Vivã, né, esta fera, esse cantor, Marcos Vivã, essa fera, meu amigo querido, fiz a matéria com ele, fiz a matéria com a minha amiga Cícera, mostrei um pedacinho dele cantando lá, no meio da galera, aquela galera do futebol, ou melhor, do futsal, no canto do Rio, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma chegadinha, lá, a matéria que eu fiz com o Nenel, e com o professor Isaías Nascimento, lá, naquela confraternização que bombou uma casa, né, um restaurante do Rio de Janeiro, beleza? Vamos lá? Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, a gente vai lá, e a gente vai mostrar aqui, né, o que aconteceu lá, rapaz, daquele restaurante ali na Glória. É, meu irmão, o negócio lá ficou bonito, hein, a presença do nosso Brito, tricampeão do mundo, é, o Brito tava lá, com o Sandro, né, meio um ladinho lá, depois, pra receber um diploma, medalha, e tal, não deu tempo de a gente nem bater um papo com ele, mas eu vou mostrar a imagem dele daqui a pouco aqui, mas vamos primeiro aí, na matéria que eu fiz com o Nenel, e o nosso querido Isaías Nascimento, vamos lá. Beleza, né, rapaz, aí, a gente de volta aqui, ó, só uma pedido alta, pela confraria dos amigos do rádio, e quando a gente fala dos amigos do rádio, estou aqui com o meu amigo Nenel, meu parceiro, nosso professor Isaías Nascimento, Nenel, esse mundo sagrado da nossa múltipla popular brasileira, que a gente tem um carinho, um amor muito grande por ele, que o Brasil aprendeu a amar o Nenel, não só como compositor, como cantor, mas como ser humano, então, eu não sei o que que ele faz melhor, se é como gente, como cantor, ou como compositor, o último sucesso dessa feira, é essa aí, o negão de tirar o chapéu de Alcione, né, ele com o meu compadre, meu irmão com alguém, gente, sucesso no Brasil inteiro, meu amigo Nenel, que bom revê-lo, e tê-lo conosco aqui no programa Serzinho Total, aonde a gente vai para todo o Rio de Janeiro, o Brasil, e para mais 193 países, meu irmão, e um prazer grande revê-lo, e tê-lo conosco aqui, na confraria a todos os amigos do rádio, Nenel. Tá tudo bem? Tem alguma novidade agora, para o ano que vem? O que bom, vai a trabalho ou a passeio? Alguém tem que botar alguma coisa para mim, hein? Querida, Nenel, e esse aqui é o nosso querido amigo Nenel, esta feira da música popular brasileira, e ele tá no meu lado direito, aqui na televisão do lado esquerdo, e do outro lado, uma outra feira, que não canta, né, não faz música, mas escreve tanto como um poeta que faz música de um coração do tamanho deste Brasil, querido e amado por todos, não só no mundo da bola, como também no mundo artístico, e em todos os segmentos nossos, o nosso querido professor Issaías Matimentô. Eu vou ver aqui, Nenel, peraí, Nenel, peraí, Nenel. Que bom, meu irmão, revê-lo. Casa cheia, que bom tê-lo aqui conosco, nosso professor. O primeiro a homenagear, né, que bom, sucesso, seu jogo, sucesso pro reino de Sucesso com os senhores, sucesso com a Céz, tudo a ser feliz. O Regolo, o Descobreiro, o Mais Carvalho, o Mais Carvalho, o Mais Carvalho, o Mais Carvalho, o Mais Carvalho. O Impiccente para os senhores, os filhos, os filhos, os filhos, os filhos, os filhos de maravilhosos, e o Amado foi o caminho para o Irmão de Líder. E eu quero deixar aqui um abraço para o senhor Sérgio Tocão, você é o deparado, você é os nós. Um abraço para toda a sua audiência. Estou muito feliz na calma Com pós-predor do time Muita saúde e alegria Beleza, né? Aqui na panclaria dos amigos do rádio Eu estou rodando Estou rodando já já Tá ligado aí Hoje não Hoje é só alegria Beleza Hoje não tem chicote Mas dá um abraço aí pro nosso canhotinho de ouro O nosso querido Gerson Esta fera, né, meu irmão? Cara, meu irmão, isso brinca, né, meu irmão? Poxa, rapaz A gente entronou agora, né? Quebamos pegar aí um pedacinho do jogo do Fluminense E o Fluminense tomou Uma trauridada Meu irmão, olha 4x0, também tomou um gol logo Aos 50 segundos Aí, meu irmão, a cabeça dos caras lá Né, meu irmão? Agora o time dos caras é uma seleção, né? Mas tá bom, ficou como vice Né, meu irmão? E foi o segundo Colocado no mundo mundial Né, nesse campeonato mundial Mas tá bom pro Fluminense E parabéns aí A torcida do Fluminense Me agaiou também, né? A Libertadores Da América Então, meu irmão, tá mais feliz do que Tinto no lixo Brigar com os caras lá, bicho O bicho pega mesmo, né? Então, foi muito legal E mandar um abraço pro nosso Calhotinha Gerson Que ele tava cuspindo Marimbondo Após a derrota do Fluminense Mandar um abraço Por meu querido amigo Eu sempre mando pra ele lá em São Paulo Né, meu querido amigo O João Ferreira Da Rádio Capital Em São Paulo Meu parceiraço Aqui no Rio de Janeiro De Niterói Meu camarada De muitos, muitos anos Fazendo o maior sucesso Em São Paulo Essa fera Abração pra ele E um abraço Por meu querido amigo José Augusto Soninha Todos De Itaipu Lá em Niterói Curtindo sempre o nosso programa E esse Rio de Janeiro Esse Brasil E um pedaço do mundo Recentemente O doutor André Que tá lá nos Estados Unidos Mandou pra mim Jardinho Eu assisti o seu programa Aqui A da TV Ondas Play E eu entrei lá no aplicativo E assisti o programa todo Quando eu não tenho tempo Curto lá No Sergin Total No Youtube É, meu irmão Indo lá também Assiste o nosso programa Que repete lá Ou também pode Clicar lá Na TV Ondas Play Né, essa galera Toda espalhada aí pelo Brasil Curtindo a gente E a gente fica muito feliz E eu vou a São Paulo Com uma querida amiga Modelo Agora fazendo reportagem Com um trabalho Brilhante Em São Paulo Não só pela beleza Mas pelo talento É, a galera Que é modelo comercial E também agora Fazendo reportagem E com um trabalho Muito bonito Em São Paulo Sabe quem é? Essa aí, ó Olha só Oi pessoal Aqui é a repórter Mônica Rodrigues Daqui de São Paulo Da TV Black Sea Brasil E eu vim aqui Desejar um Feliz Natal Para uma pessoa muito especial Diretamente Daí do Rio de Janeiro Aí, ó Que é meu amigo Serginho Total 12 Ó, meu amigo querido Eu vim aqui Te desejar um Feliz Natal Para você Para a sua família Para todo o pessoal Da sua equipe Todo esse povão aí Do seu programa Que assiste você Do estado do Rio E do Rio Ó, super feliz De estar aqui Falando com você Espero te encontrar agora Nessa próxima vez Que eu vou estar no Rio A gente se encontrar Para a gente bater papo em dia Não vejo a hora E eu estou aqui Te desejando esse Feliz Natal Com o maior carinho mesmo Parei para dar essa atenção Para você Que você é uma pessoa Muito especial para mim Por ser um repórter Minha referência maravilhosa Hoje ser uma repórter também E você ser mais velho Que eu Ter uma experiência Totalmente Muito mais que eu Então eu vim aqui Te desejar Esse Feliz Natal Para todo o seu pessoal Da sua equipe Para você Sua família todinha E todo esse pessoal Do Rio Todinha aí Que eu tenho uma admiração total Esse povão carioca Que vocês tem aí Que são tudo maravilhoso Que eu tenho acompanhado Vários artistas aí É Você que não tem como Não acompanhar No seu programa Tá bom? Ó, um grande beijo Um grande abraço Da repórter Mônica Rodrigues Aqui de São Paulo Tá? Para você Com muito carinho De verdade Coração Tá? Um Feliz Natal Para vocês todos aí no Rio Minha querida amiga Mônica Rodrigues Quando ela aparece aqui na televisão Que eu boto sempre, né? Quando a gente instruiu aqui no programa Ela mandou uma mensagem pra gente Eu botei no Instagram Rapaz, fica assim de gavião, ó Assim de gavião Que a gente, a gente Ei, 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 ei Olha só Nada de querer saber Em telefone Como é que faz pra... É, é só entrar A Mônica Rodrigues Lá Que você vai conhecer Ela lá Né, meu irmão? O trabalho dela lá No YouTube No Instagram No Facebook Um talento A minha querida amiga E eu fico muito feliz De tê-la Como irmã Como amiga Né, bicho? Uma pessoa que tá sempre Com o coração aberto pra você Coisa que a gente não vê Acontecer sempre Né? Falei Mônica, manda aí um alô aí Feliz Natal Ela na mesma hora Ela parou, foi lá Ó, bota aí aquele papai noelzinho Que ela postou aí recentemente O negócio de papai noel Linda demais Que ela é uma gata Arrumadíssima É... Mas com talento Então é maior ainda Do que a beleza dela E o coração Não dá pra explicar Beijo pra você, minha linda Feliz Natal Um próspero ano novo E que papai do céu Continue te iluminando Abrindo sempre as portas Para você mostrar O seu talento Tanto nas passarelas Como no rádio Por que agora Povo na TV Flávio Cavalcante Com o nosso querido Com o nosso querido Renéu Por vários deles Não deveria deixar de falar Com o meu querido amigo Do dia de centro Que não deixei de ser No professor Que aprendi muito Na nossa época Ainda do aqui agora Povo na TV Alguns anos atrás O nosso querido diretor Produtor O Erick Gomes Que vão beber O horário de tempo Por rosto Aqui No nosso programa Não é que não é meu É nosso Olha só Mas toda essa questão O que é que você está negado No meu pero Ab within E o meu Hakim Para isso Não é que eu unpackou Entre estabelecido A gente não chama de vegetarianas, não chama de sık teclas de、 Obrigado. Você conseguiu, meu Deus, parabéns a você, e a nossa é a sua definição lá, onde logo foi Ele. O que é o que é o que é o que é o que é? O cara tá querendo me matar com o coração, né? Tá querendo, tá? Nossas palavras carinhosas. É, rapaz, o meu querido amigo Herblómez, e ali, rapaz, a gente estava dentro de um bolo, né? Muita gente falando, né? Ali, e eu gravei no meio daquela muvukinha lá da galera falando, conversando e tal, e a gente perdeu, o som saiu um pouquinho, e alguns ficaram melhores, né? Alguns ficaram melhores, outros mais ou menos. Mas o importante é que a gente está aí, com essa galera aí que curtiu esse momento maravilhoso, que eu vou mostrar mais de lá. Vou mostrar daqui a pouco a imagem com o Brito, com todo mundo aí, né? Mas ainda no canto do Rio, eu encontrei com o meu amigo André Leão, que é o diretor da revista FIDE, essa revista que faz um sucesso em todo o estado do Rio de Janeiro, principalmente em Niterói. Isso aí foi um evento que ele estava. O André Leão está ali embaixo, ao lado da esposa, e com um convidado ali, um amigo, né? E lá em cima o Lu Santos, que vai fazer o Réveillon do Carnaval de Niterói, e os amigos, no evento que eles estavam, o Expo, o Síndico. E lá, bicho, lá foi a galera, foi a nata, os empresários e tal, e o André Leão estava lá. Mas eu aproveitei para fazer uma matéria com ele. Encontrei com ele no canto do Rio, esse parceiraço que a gente tem aí, né, meu irmão? Que quem sabe um dia, hein, André Leão vai estar aqui conosco aqui na televisão, né? É, meu irmão, a gente está conversando aí algumas coisinhas aí, de repente, né? Já vamos fazer uma parceria aí, meu irmão. A gente aí acabar de bombar na nossa audiência. Valeu, galera? Vamos ouvir o nosso querido amigo jornalista André Leão. Vamos lá. André Leão, irmão. André Leão, esta guerra, eu estou formando uma revista que é uma das mais lindas do Brasil, que é a revista FIT. FIT. NIT. A revista NIT. Meu amigo, você, Leão, meu parceiro, e hoje aqui, no programa de ajudo total, aonde a gente está, né? Aqui no Rio de Janeiro, eu estou formando uma revista para mais 193 prazer, na TV 113. Olha, irmão, na TV 113, eu estou aqui no programa de ajudo total, meu irmão André Leão. Esse aí é daqui a pouquinho que a gente está falando, que eu tô falando. Eu estou falando duro quando eu tô no programa de ajudo total, temporarily. Eu estou falando, né? É, eu tenho todas. Uma outra coisa que eu tô falando é uma referência de FIT. É um publicador do meu nome de FIT. Então, se você não conhece, porra, você, quer fazer e fazer e fazer o adversário final. Olha o dele 463. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. 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 Aí já foi. Beleza, né? Aí já foi, né, meu amigo André Leão. André Leão, essa fera, né, meu irmão? É, eu falei ali, eu vou e volto com o Marco Vivão. Lá com o Marco Vivão, já peguei ele ali com aquela turma, né? Fiz a matéria com ele, né? Fiz a matéria com ele, que já foi o Marco Vivão, não foi ainda não, né? E ainda é a nossa presidente Cícero, né? Que a gente vai já já, que tem lá o Marquinhos cantando lá e tal. Ah, eu falo ali, daqui a pouco eu volto com o Marco Vivão. Aí vai ser já já. Mas primeiro, sabe onde eu vou agora? Eu vou com o nosso querido Paulinho Mocidade. Vamos lá. Pois é, galera, aqui Paulinho Mocidade, nesse papo assim, bem informal com vocês, pra dizer o seguinte, o Natal, ele é todo dia, todo dia, basta você querer. Sabe o que que significa o Natal? Você fazer o bem, você amar o próximo, você ser uma pessoa digna, correta, os seus familiares, os seus amigos, enfim, todo mundo. Fazer o bem não custa nada, é só fazer o bem. E é por isso que iniciando essa mensagem, eu tô falando de um cara chamado Sérgio em Total. O Sérgio no chicote. Ele criou um personagem fantástico. Ele mete escotado em todo mundo. Sabe aquelas pessoas que praticam a injustiça social solenemente, na maior cara de pau, são gatunos. São pessoas realmente que, não sei, na sociedade, não sei porquê. O Sérgio em combate, o programa dele de rádio, televisão, quando ele transmitia futebol, enfim. Então, Sérgio em Total, se liga nesse cara, se liga nos programas dele, dá uma buscada na internet que você vai ver que delícia de programa. Verdadeiro, cara íntegro, ético, profissional. Então, Sérgio, feliz Natal. Feliz 2024, pra você e uma legião de fãs que você tem, e te seguem pela seriedade que você sempre mostrou. Valeu? E um abraço a todos esses que eu acabei de citar, que sempre estão te dando muita audiência. Axé! O Vasco nada! Tudo! Então, quem é, quem é, quem é, quem é? Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da fuzaca. Vasco, Vasco, Vasco! Olha lá o Vasco da Gama! Chegou! Chegou! O Caldeirão vai te ver, porque meu time venceu. Vasco, a cruz de Malta é o copal, é muito amor, emoção. Vasco, o Caldeirão vai te ver, porque meu time venceu. Vasco, a cruz de Malta é o copal, é muito amor, emoção. Vasco, o clube da massa, o negro operário, cem anos de história, de vida virada, de raste de glória. Vasco, a cruz de Malta é o copal, é muito amor, emoção. Vasco, a cruz de Malta é o copal, é muito amor, emoção. Vasco, o Clube da massa, o negro operário, cem anos de história, de vida virada, de raste de glória. Vasco, o clube da massa, o negro operário, cem anos de história, de vida virada, de raste de glória. Vasco, o clube da massa, 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 o clube da massa. O caldeirão vai ferver, vou ver meu time vencer Vasco, a cruz de Malta é o topão, mas muito amor e emoção Vasco, o caldeirão vai ferver, vou ver meu time vencer Vasco, a cruz de Malta é o topão, mas muito amor e emoção Vasco O sentimento não pode parar O Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da virada Vem carregado de muitas atrações para moradores e visitantes da cidade Som de luzes no Campo de São Bento, Casa do Papai Noel, Trinzinho Infantil e diversos artistas como Fafá de Belém, Edu Louco no palco, Paulo no Gustavo e tem muito mais em vários bairros Curta o Natal, Niterói 450 anos, uma festa para toda a família Veja a programação completa no prefeitura.rj.gov.br Beleza, 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 estamos de volta E eu vou mostrar o vídeo agora, já que a gente está falando de Natal Nós estamos falando de Papai Noel, não é? Vamos, 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 vamos ver esse vídeo agora, olha só que barato, ó O Ilha está preparando lá e já, já eu volto com esse Papai Noel Eu quero aproveitar e mandar um abraço para a Ana Cristina Ela está lá no Recreio dos Bandeirantes, curtindo o nosso programa agora Falou, Jardim, o programa está um espetáculo Você, como sempre, esse cara diferenciado, né, meu irmão? Nada, a gente é nada, minha amiga A gente procura fazer aquilo, né, para agradar vocês Que estão aí do outro lado curtindo a gente, né? E, se a gente vai entrar já, já aí com a mensagem dela Está viajando, rapaz Ela está lá em Poço de Calda, né? Está lá, está lá, está lá E lá está curtindo o nosso programa, olha lá Lá nas nossas Minas Gerais Vamos lá, vamos lá Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho a gente vai entrar aí com o Papai Noel Os caras dançando de Papai Noel Quer ver? Olha só, vamos lá Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun is to ride in a one-horse open sleigh A day or two ago, I thought I'd take a ride And soon Miss Fanny Bride was seated by my side The horse was lean and lank Miss Fortune seemed his lot He got into a drifted bank And we, we got upside Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Jingle barato, né, meu irmão? Eu estou combinando com ele lá de vermelho e branco Olha aí, a roupa do Papai Noel Estou aqui, ó, pá na boa Né, meu irmão? Muito legal isso, né? Agora eu vou dar uma chegadinha lá no Canto do Rio Com a minha amiga Cícera A nossa presidente do Cantusca Fiz a matéria com ela E fiz uma matéria também Com o nosso cantor e compositor Marcos Vivã Que fez um show maravilhoso Lá no Canto do Rio Vamos lá Beleza, né? Eu vou botar daqui a pouquinho aí Né? Eu fiz dois musicais Eu gravei aqui Hoje Na pérgola da piscina Quando eu falo pérgola da piscina Uma vez, o Celeste chegou pra mim E falou assim Jardim, não é pérgola da piscina É na beira da piscina Mas alguns anos atrás Eu lendo Uma matéria do jornal O Globo E um grande artista Né? Da caneta Embraim Chouete Ele escreveu Ontem Na pérgola da piscina Do Copacabana Palace Eu vi Um dos homens mais bonitos do mundo Alain Belal História, né? Então eu sempre botei Esse dentro de mim E hoje aqui na piscina Né? E na pérgola da piscina Do nosso clube Que a gente ama Que é o Canto do Rio Vou falar Marquinhos Vivan E daqui a pouco A nossa presidente Né? Isso é ela Nada disso aqui Acontece Marquinhos Vivan Que bom Revelou Tê-lo conosco Mais uma vez Aqui no programa de ajuda Mas antes de passar a bola Pra você Eu vou comentar aqui Cícero Minha presidente Um dia Eu fui a uma festa E a minha amiga Me convidou Pra ir à Panda da Barra Eu fui Eu estou falando Nada mais Nada menos Do que a minha querida amiga De Alifaz Ela e Marcelo São Mariano Aí eu fui Eu fiz ela Sempre, né? Porque eu comentei a beijinha Ela era de uma beira Ela era pilota E eu fui E lá no meio Minha presidente Cícero Eu estou vendo lá Eu lá no Anubuca Eu estava no quiosque E eu, Claudiadão Bateu no papo Eu era escraque Do futebol brasileiro Anunciou o meu nome Ó, pera aqui Anunciou a apresentação No jardim total Esse apresentador Da televisão Porque cacete Ninguém me viu aqui Eu cheguei agora Quando eu fui ver Cícero Sabe quem estava apresentando? O Marquinhos Vivan Fiz uma foto com ele Eu publiquei Meu irmão Agradecer a você sempre Pelo seu talento Pela sua presença Perdemos um querido amigo nosso Que foi o Paulo Te sabe disso Mas é bom te ver aqui no Canto do Rio Mais uma vez Olá meu amigo Que satisfação Poder te reencontrar Depois eu já te conheço Há mais de 25 anos São 25 anos de amizade E é uma honra Poder estar aqui Voltando a Niterói Um lugar que eu morrei Que assim que eu cheguei De Maceola Feio de Maceola Com muito orgulho Morei aqui no Conceca Durante 8 anos Fim show Nos clubes E o Canto do Rio Foi um dos primeiros clubes Que eu fiz show E fui acolhido Sempre com muito amor e carinho E agora Tive a honra De vir tocar Aqui na Pébola da Piscina A convite da nossa Nova presidente Que é a nossa Maria Cícero Essa querida Maravilhosa Essa pessoa Impa Que me trouxe aqui Foi um sucesso Com muitas pessoas Participaram Foi lindo Você foi registrado Ao povo de Niterói Ao povo fluminense Que sempre me acolheu Com todo carinho Eu devo muito A essa cidade Especialmente a você Sejão Total Sempre aqui De todo o meu trabalho Como você falou Ali da Bana da Barra Foi um espaço Que eu conquistei Começamos com um bloco pequeno Há muito tempo atrás E agora são mais de 150 mil foliões Ali na Praia da Barra da Tijuca Um domingo antes do Carnaval Você já está convidado A vir comigo em cima Do Trelétrico Trelétrico é a Vida Bahia E a gente vai sair ali Do posto 6 E vamos até a Praça do Ó Com 150 mil foliões E vocês Niteróis Também estão convidados O Sérgio vai estar comigo Em cima do trio É o Carnaval da Família Um domingo antes do Carnaval Dia 4 de Fevereiro Espero vocês Na Praia da Barra Pra vocês verem Que é o Carnaval da Família Assim como tem aqui também Niterói Mas lá também é muito bacana E vocês são nossos convidados Obrigado E na época A minha querida amiga A nossa querida irmã A Délia Bátia Foi a rainha da banda Obrigado Eu vou prazer a Maria Cíceria Que é a nossa presidente Vou ver se ela vem comigo Vou ver se ela está de fora Ela vai Ela vai É só chamar o maridão Que é meu irmão E vai Muito obrigado Meu irmão Mais uma vez Graças a Deus Deixa aqui Eu só vou mandar a mão Pra você Aqui Pra nossa família Da TV Mundo Espírito Aqui Vivan O nosso programa Vai ao ar É toda sexta-feira Na TV Mundo Espírito Onde a gente vai Pra todo o estado Do Rio de Janeiro Do Brasil E para mais 193 países Então eu quero que vocês Eu quero que vocês Sigam meu Instagram Marco Vivan Cantor Marco Vivan Oficial Marco Vivan Cantor Eu vou estar lá Sempre postando uma coisa Tendo fazer um show Em homenagem ao Paulo Debet Quero fazer uma gravação De um DVD Se Deus te experimentar Paulo Debet Foi um cara que fez Muita música maravilhosa Tipo A alma não vem de lá Ele foi o dirigente Ele foi o dirigente Que está por aí Nosso irmão Então A obra de Debet É maravilhosa Vamos dar as mãos Um, dois, três Vem Vem errar o passo Debet A vez Meu amor Não vai embora Não Mas o maior sucesso dele Além de Tieta É o mesmo Santiago Que ganhou o festival Correio Meu amor de Deus Clarega minha Ele foi o mesmo Gente É E não vem de lágrima Que foi o maior sucesso dele Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Serginho Total Eu também te amo Irmão Beijo Beleza 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 Vamos chorar Vamos chorar Vamos chorar Com sorriso Valeu Vem Mais um Passou Do futsão Amigo Eu quero chorar Com meu sorriso Quero chorar Com meu sorriso Valeu Vamos ter a palavra Do nosso querido Amigo Cadu Depois de falar Com o Marco Vivan Mais uma vez Com o nosso Aqui Na TV Outras plays No programa A minha querida Amiga Minha irmã Ela e a família Que eu amo muito Há muitos anos Responsável Hoje Aqui com o Marco Vivan Que está presente Aqui Presidente do clube O clube Como muitos Vem passando Por dificuldade Mas com esse time Que tem O campo A gente sabe Que a gente Vai chegar lá E muito mais Ainda Ano que vem Se Deus quiser As coisas Vão bater Até diferente E vai ser só isso Minha amiga Sícia Minha presidente A nossa Presidente É do canto do livro Mais um dia Aqui No programa Serginho Total Nesse jogo Marcos Vivan Boa tarde Serginho É uma honra Ter você comigo Ter você Com o cantor E a verdadeira Que a poliência É este Está conosco Em todos os momentos Nós Obrigada E você sabe Que a casa sua É de celeste Eu fico muito feliz Não só sei Para que o ano que vem A gente tenha Um futuro melhor O que é esse Que viram atrás Passando Uma coisa No outro Serginho Você é cantor Me ensinar De aula Eu ouvi falar Até chegaram A comentar Comigo Que esse ano A pândia do Santo do Rio Não ia sair Isso é verdade Por enquanto Por enquanto Não tem Mais Veio A cura Está providencial Não veio O cantor Estamos Saindo Do O trânsito Pedro A caridade Mais na vez Beleza Essa é a nossa Presidente Sincerada Aqui O programa É a gente Total Da TV Ondas 3 Está aí O nosso Cantusca Minha amiga Cícera Um beijo Para você Um abraço Fraterno No meu parceiro Seu esposo Que é meu amigo De muitos De muitos anos Eu sempre falei Para vocês Conta aqui Com o irmão Que o irmão Vai estar sempre Ao lado de vocês Esse é o nosso Cantusca Valeu Beijo Vamos lá Vamos lá Na doutora Celeste Vamos lá Uma mensagem De Celeste Vamos lá Telespectadores Ouvintes Da TV Ondas 3 Estou aqui Hoje Para Desejar Boas festas A todos Vocês Um Feliz Natal Que tudo fique Muito lindo Na casa de cada um Junto As suas famílias E ao mesmo tempo Agradecer A Deus Por ter nos dado Essa maravilha De terra Que nós temos Que é onde Nós habitamos Deus foi muito Bom Conosco Mas principalmente Ele foi muito bom Porque Ele nos deu O Seu Filho Para nos salvar E hoje O Natal É justamente Para a gente Comemorar o nascimento De Jesus Cristo Que veio para nos salvar Por uma promessa Que Deus fez Aos homens Quando cometeram O primeiro pecado Então Nós temos Que ser Muito grato E nos congratular Com todos Por essa benção De ter sido O nascimento De Jesus Que depois Morreu na cruz Para nos salvar Ressuscitando E provando Que era realmente O Filho de Deus Eu desejo A todos vocês Um Feliz Natal E um próspero ano novo Beleza né Tá aí A gente aqui Trabalhando E a doutora Celeste Não Curtindo lá Faz ela muito bem Né cara Tem que passear Tem que curtir mesmo Alguém Alguém tem que Trabalhar Aqui Ainda vou Voltar lá Nos amigos do rádio Tem mais algumas Matérias Que não vai dar tempo De eu inserir No programa Que o programa Já acabou Praticamente Está apertado Ainda tem muita Cor de programa De uma hora É muita matéria Eu vi muita matéria Lá Aí está o Britão Olha lá Está o Fernando Sérgio A galera toda aí Amiga lá Que é de rádio também Né O Vascaíno lá O nosso Britão De camisa verde Amarela O nosso querido Jalço Cunha E tem uma turma Boa aí cara Que a gente curte Que a gente gosta Né Que a gente Não pode deixar Né Nunca De falar Nessas pessoas Na semana que vem No próximo programa De ano novo Eu ainda vou botar O resto das matérias Que estão aí Que não deu Para botar hoje Não dá tempo mais Que o programa Está assim Ó E o que eu fiz De maneira Eu fiz quase Um programa inteiro Só lá Né Nos amigos do rádio E o programa Aqui é variado Mas tem muitas matérias Tem muita coisa Mas eu fiquei Tão entusiasmado Naquele evento Lindo e maravilhoso Que eu saí gravando Tudo que eu tinha De direito E depois eu dei Um nó em mim mesmo Mas já foi um bom pedaço O resto eu repito No próximo programa Valeu galera Eu vou lá em Aracaju Com o nosso querido Doutor Castanha Alô meu Rio de Janeiro Aquele abraço Eu que nem falo aqui A cultura potenguá Doutor Castanha Não poderia deixar Esse momento especial E desejar A todos vocês Um Feliz Natal Um próspero ano novo Para todos vocês Feliz espectador Da TV Ondas Play Em todo o país Aproximadamente 143 países Do Brasil E do mundo Esse apresentador Ele é top Ele é VIP Ele é camarote Fechou Fechou Total É um das play Com o doutor Castanha Esse é o meu querido amigo Doutor Castanha O rei de Natal Ele viajou Esteve aqui no Rio de Janeiro Rapaz Eu fui saber Quando ele já estava Viajando para Salvador E depois para Aracaju Não sei se ele já voltou Para a terrinha Achei rodando aí Fazendo aí Divulgando Natal Divulgando O seu trabalho O doutor Castanha Que é essa figura Linda Querido e amado Por todos Esta fera E O que que falta aí William É só mensagem de Natal Só mensagem de Natal Então vamos lá Alô amigos E amigas Eu só estou aqui Para lembrar Que Natal Não é só Para ganhar Presente De Papai Noel O Natal É para comemorar O aniversário Do nascimento Do Senhor Jesus Cristo E é por isso Que eu A minha família A família Da Rádio Cidade Agora A família Da TV Ondas Play Deseja a você Um feliz Natal E um ano novo Com muita saúde De muita alegria E muita paz Beleza A gente está indo embora Feliz Natal Para toda a sua família Que Papai do Céu Continue nos abençoando Tinha muita gente Que mandou a voa Aqui para a gente Mas até para retribuir Não está dando mais tempo Nós vamos ficar agora Na companhia Do Fábio E do David Onda Missionária Os Creators Como programa Onda Missionária Onda Missionária Daqui a pouquinho Aqui Na TV Ondas Play Eu estou indo embora Agradecendo a Papai do Céu Por mais desse momento E lembre-se sempre Não diga Nunca A Deus Que você tem Um grande problema Mas diga Para o seu problema Que você tem Um grande Deus Obrigado Jesus Obrigado meu Deus Por mais um dia O Ilha Você é 10 Você viu Na TV Ondas Play O programa Serginho Total O Chicote Do Povo